Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rogério e queria falar pra vocês aqui hoje sobre o curso Importador Esportivo, tá? Me acompanha até o final desse vídeo porque eu queria deixar pra vocês aqui meu relato sobre como eu tô conseguindo aí ter um grande lucro aí, sair de uma situação muito difícil da minha vida através aqui desse curso, tá? do Importador Esportivo. Queria agradecer a Sabrina aí, que é a criadora do curso, por ela ter feito esse curso aí que mudou aí praticamente, tem mudado minha situação financeira aí, tá? É, primeiramente queria dizer pra vocês que eu estava passando por uma situação muito difícil, né? É, desempregado, sem ter uma renda aí e tava já com a mão na cabeça e saber como que eu ia conseguir tirar um sustento aí pra tá cuidando do meu lar e... de repente eu vi na minha frente a oportunidade de tá mudando minha vida, que foi o curso Importador Esportivo. Um amigo meu é... me apresentou pra mim o curso Importador Esportivo, tá? Ele tava trabalhando com ele já, fazendo as vendas de camisas importadas e... tendo um lucro legal aí e apresentou pra mim porque ele viu minha situação como eu tava. E eu nunca imaginei que eu ia conseguir aí ter um lucro tão grande, conseguir ter uma renda tão legal trabalhando através da importação de roupas importadas, de camisas de times, camisas esportivas, de todo gênero aí, é... vendendo esse tipo de mercadoria aí, tá? Nunca pensei que eu ia conseguir ganhar tanto dinheiro fazendo isso daí. Então, como pra mim foi uma coisa que mudou minha vida, eu espero que pra você esse meu depoimento também faça com que você tenha grandes lucros aí, trabalhando, importando camisas aí de time e vendendo, revendendo aí, tendo um lucro muito grande, uma margem de lucro muito boa, tá? Você consegue ter até 200% de lucro. Nesse curso aqui eu aprendi tudo o que era preciso, tá? Pra poder conseguir ter essa renda e conseguir me estabilizar aí, tá? Primeiramente, queria dizer pra você que se você aplicar tudo que a Sabrina ensina aqui no curso, você vai conseguir aí ganhar muito dinheiro, tá? Porque não é simplesmente aprender a importar as camisas e por si só, tá? Ela vai passar um passo a passo de como você ter lucro, como que você vai conseguir gerenciar o teu negócio. Na verdade, não chega a ser um curso qualquer, chega a ser um curso de empreendedorismo, tá? Então, por isso que eu queria deixar pra vocês aqui, ó, esse aqui é o site oficial do curso, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhada lá, tá? As pessoas aqui que compraram esse curso, como eu, estão também muito satisfeitas, estão tendo muito lucro. Tem vários depoimentos de pessoas aqui no curso aqui, nessa página aqui que vocês vão ver depois lá, que também estão tendo muito lucro conseguindo importar aí as camisetas esportivas aí. São camisetas idênticas aí à original, você não perde nada. A diferença é que você vai pagar bem mais barato e você vai conseguir vender e as pessoas vão ficar satisfeitas, tá? Porque eu tenho feedbacks incríveis das pessoas que têm comprado de mim aí essas camisetas. Então, esse aqui é o site oficial, tá? Vou deixar aqui embaixo, já falei pra você na descrição do vídeo, pra vocês darem uma olhada. Veja como que é as camisetas, como que funciona o site por dentro, tá? Eu vou estar dando uma passada rapidamente aqui pra vocês verem como que é o site. Então, você vai ter todas as informações aqui dentro, tá? Tudo que você precisa pra você ter lucro, tá? Como que você vai conseguir reinvestir seu dinheiro, você vai conseguir utilizar as redes sociais pra estar ganhando um dinheiro aí, tá? Então, pessoal, espero que você que consiga aí adquirir esse curso também tenha o sucesso que eu tô tendo aqui e também das pessoas que compraram aí esse curso e estão conseguindo fazer as vendas aí com essas camisetas, com esses produtos importados aí e de alta qualidade, tá? Por isso que eu tô falando pra você, as oportunidades aparecem na sua frente, tá? Basta você agarrá-las e mudar a tua vida como eu estou mudando a minha, tá? Espero ter ajudado você, tá? Que tá interessado a adquirir esse curso também pra mudar a tua vida. Espero que as minhas palavras aqui, com o meu depoimento, tenha ajudado você, tá? Pra que você também tome um passo à frente aí e também mude a tua vida. Espero ter ajudado você aí, tá? Com esse vídeo, um abraço e até a próxima aí. Um abraço e até a próxima.